Olá meu povo, tudo bem com vocês? Há uma semana eu estava aqui mostrando a minha glã de abril e hoje chegou a minha glã de maio que está aqui dentro ainda e é claro, vou mostrar tudo que veio para vocês Mas antes, um resuminho rápido do que se trata a glã A glã é um clube de assinatura de beleza, onde você vai preencher um perfil de beleza e a glã vai escolher produtos ideais ao seu perfil, ou seja, é o match perfeito como a glã diz Você vai preencher o perfil falando sobre suas características e gostos e a glã vai mandar todo mês produtos que sejam de acordo com o seu perfil Gostou? Eu sou assinante da glã desde maio de 2021 Já tem aí 3 anos de assinatura e eu não penso nunca em abandonar Já assinei a glã box, que é a caixa, já assinei a bag, que é a bolsinha, que eu vou deixar uma foto aqui para vocês E eu voltei a assinar novamente a box, que é a caixa, e eu estou louca para abrir e mostrar tudo que veio Então ela vem assim, bem embaladinha, vem em volta, é claro, de um plástico, né? Que eu já tirei, porque eu tenho que fazer aquela análise de valores para trazer para vocês Veio a nota fiscal e a caixa está muito linda esse mês, gente A edição de maio é a edição unicórnio E olha que caixa mais linda Eu amei E aqui atrás está, revele sua beleza mágica, glã Mas eu simplesmente me apaixonei nessa caixa Ela está muito, muito linda Então, vamos ver, né? Vamos ver tudo que veio Ela vem sempre com muito cuidado, enroladinha aqui, ó Com papel seda E agora vem esses isopor que parece mais um salgadinho Para proteger mais ainda os produtos E está tudo aqui meio que escondido Mas antes, se você pretende assinar a glã Não esqueça de usar o meu cupom de desconto Que vai aparecer aqui Ou se não pretende assinar agora Mas quer fazer umas comprinhas online Acesse a minha lojinha da glã Eu tenho uma lojinha na glã também Que vai estar logo aqui abaixo na descrição desse vídeo É o primeiro link Você vai lá, escolhe seus produtos Use o meu cupom e garanta o seu desconto, tá bom? Mas se pretende assinar a glã Seja em qual plano for No combo, que é a box mais a bag Seja só na box, seja só na bag Use o meu cupom para garantir 10% de desconto na sua assinatura Vamos para o primeiro produto E o primeiro é este primer da My Minerals Formula É um primer gel Que é fixador de maquiagem Que contém bioativos de algas, marinhas e pepino Prepara a pele para maquiagem Contém 30ml Veio convencimento para fevereiro de 2027 E eu encontrei lá na Shopee Por R$18,84 O próximo produto É este hidratante corporal da Glamouré É o Derma Radiance É um creme hidratante corporal Que previne o ressecamento E suaviza a pele Com biotina e colágeno E é indicado para todos os tipos de pele Contém 60g E veio também com vencimento para fevereiro de 2027 Pesquisei e encontrei lá no próprio site da Glamouré Por R$41,24 Isso sem o meu desconto, tá? O próximo produto É este batom cremoso Da marca Duda Etina A cor que veio é a Sex Red Ou seja, é um batom vermelho, né? Vamos dar uma olhada? Nunca usei batom dessa marca Mas é um batom em bala Que só pela bala dá para ver que ele é bem cremoso Depois eu vou gravar um videozinho Como vocês sabem Eu sou uma testadora de batons Adoro testar batom E eu sempre gravo em formato de shorts Então fica de olho aí que logo eu trago As minhas primeiras impressões sobre esse batom E ele veio com vencimento para março de 2027 Pesquisei e encontrei ele lá no próprio site da Duda Etina Por R$24,90 O próximo produto recebido É este desodorante antitranspirante em creme Da Natura Todo Dia Esse daqui é o leite de algodão Ele nutre com complexo demacalmante Evita manchas nos tecidos E protege por até 48 horas Agora só me diz, gente Quem passa 48 horas sem tomar banho É muita coisa, né? São dois dias sem banho E eu que tomo dois por dia Chega a ser absurdo imaginar algo assim Mas é um desodorante antitranspirante Que veio com vencimento Para Dezembro de 2025 Será que dá para sentir o cheirinho dele? Só um pouquinho aqui, vamos ver Tem um cheirinho suave mesmo de algodão De produtos que tem coisa de algodão Gostei Pesquisei e encontrei lá no próprio site da Natura Por R$28,90 E o próximo e último produto É um produto que eu já esperava ganhar Porque eu recebi um comunicado da Glam Por ser uma diamante vermelho Eu recebi um e-mail Falando que eu poderia receber este produto Entre outros O que é diamante vermelho? Na Glam existe categorias Então as assinantes da Glam São categorizadas Por tempo de assinatura Então você começa Vou mostrar aqui a relação Para vocês verem De categorias Você começa com uma pedra E a cada três meses você vai subindo de nível Eu já sou diamante vermelho Pois sou assinante da Glam Há mais de dois anos Então além de eu ter uma categoria mais alta Eu ganho mais pontos também Ou seja Seja qual for a sua categoria Toda vez que alguém utiliza seu cupom de desconto Seja numa assinatura de plano Ou na sua lojinha Ou usando o seu cupom Na própria loja da Glam também Você ganha alguns pontinhos E dependendo do nível que você está de categoria Esses pontos valem mais No caso do diamante vermelho Vale 2,5 o ponto Então eu consigo juntar mais pontos Para trocar por produtos Os pontos na Glam Então você troca por produtos Que se chamam Glam Points Existe uma vitrine de produtos Onde você pode trocar por mais produtos Utilizando seus cupons Esse mês eu não troquei por nada Estou esperando juntar mais um pouquinho Porque eu quero trocar por algo mais caro Na vitrine Então eu estou juntando mais pontinhos E a cada fim de mês Você consegue avaliar cada produto Que você recebe na sua Glam Então assim que o mês de maio acabar Já vai ficar liberado Para que eu avalie Esses produtos que eu recebi esse mês E com isso Ir juntando mais pontos Deu para entender? E por ser diamante vermelho A gente sempre ganha Algum produto diferenciado De marcas diferentes Então é aquele presentinho Para manter Para fazer a gente manter A assinatura com a Glam E o produto que eu recebi este mês Foi o BT Lavander De Bruna Tavares Ele é um elixir facial Com hidratação de 24 horas Veio com vencimento Para dezembro de 2025 E assim Vou abrir aqui Esse produto eu nunca usei Vai ser minha primeira vez utilizando E eu amei Por receber um produto da Bruna Tavares Na minha Glambox Pesquisei, encontrei ele lá na época Cosméticos Por 46 reais e 28 centavos E aí O que vocês acharam Da minha edição de maio? Vocês fizeram as contas? Deu para ver quanto que veio Em produto? Veio um total de 160 reais e 36 centavos Em produtos nesta edição Ou seja É quase três vezes Mais o valor que eu pago na assinatura Bastante coisa, né gente? Se você quer receber um presente Todos os meses Presente surpresa, tá? Porque você não faz ideia Do que vai receber Assina a Glam Existem várias opções De planos e modalidades Para vocês escolherem Então assine E não esqueça De usar o meu cupom de desconto Que vai aparecer aqui embaixo E logo abaixo Aqui na descrição Tem um link da minha lojinha Na Glam Onde você pode ver Alguns produtos lá E usar o meu cupom Para garantir mais desconto Ou se você deseja assinar Também tem aqui embaixo Na descrição O link que vai direto Para a assinatura Já utilizando o meu cupom Certo? Então é isso, meus amores Vou ficando por aqui Se tiver alguma dúvida Manda Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar responder E trocar umas figurinhas também Se você já é uma Glam E já recebeu Sua edição de maio Comenta Vem alguma coisa parecida com a minha Comenta aqui Que eu quero saber, tá bom? Então é isso, meus amores Um beijo Um ótimo fim de semana E até a próxima Tchau